E em Rio Verde as doses de vacina contra a Covid-19 que chegaram na sexta-feira já acabaram, por isso a cidade começa a semana sem avançar na imunização, o que é uma notícia que a gente não gostaria de passar, mas infelizmente tem acontecido com muita frequência, né Manuela Messias? Exatamente Anderson, Rio Verde recebeu na última sexta-feira 7.830 doses de vacinas contra a Covid-19, só que as doses destinadas à primeira aplicação acabaram no sábado, porque teve campanha de vacinação no final de semana para aquelas pessoas que tem a partir de 35 anos sem nenhuma comorbidade. Ah, mas todas essas 7.830 doses foram aplicadas no sábado? Não gente, é porque elas foram divididas, então ficou da seguinte forma, 3.430 doses foram aplicadas no fim de semana porque elas foram destinadas para a primeira aplicação, 4.400 doses ficaram reservadas para a segunda aplicação, então por isso que a campanha de vacinação para a primeira dose foi suspensa aqui na cidade, isso porque o município aguarda a chegada de uma nova remessa para retomar essa campanha de vacinação. Isso acontece poucos dias depois que a cidade também teve a campanha suspensa, na semana passada a campanha também ficou suspensa por alguns dias aqui no município, pelo mesmo motivo, falta de doses da vacina contra a Covid-19. Então qual que é a atual situação aqui em Rio Verde hoje? A vacinação para a primeira aplicação por enquanto está suspensa, não há previsão da chegada de uma nova remessa de doses de vacinas contra a Covid-19, só que a segunda aplicação, gente, ela continua aqui na cidade. Então hoje está tendo aplicação da segunda dose para aquelas pessoas que já tomaram a primeira dose da AstraZeneca até o dia 4 de maio. Então se você está nessa data aí, se você tomou a primeira dose da AstraZeneca até o dia 4 de maio, vá lá na feira coberta da Vila Malha, porque essa vacinação está funcionando no formato drive-thru até às 5 horas da tarde. Confere aí no seu cartão de vacina essa data, não deixe passar em branco, a gente sabe da importância dessa segunda aplicação para fechar o ciclo de imunização. Agora a primeira dose da vacina contra a Covid-19, daqui uns dias ela deve ser retomada por conta dessa nova remessa, que ainda não tem previsão de chegada, viu? E eu lembro para vocês, gente, que Rio Verde já aplicou cerca de 120 mil doses da vacina contra a Covid-19, tanto da primeira aplicação quanto da segunda. 120 mil doses já foram aplicadas, o município tem 240 mil habitantes e a gente espera que uma nova remessa chegue logo para a gente dar continuidade nessa campanha de vacinação, porque aí vai ser a vez das pessoas que têm a partir de 34 anos receberem essa primeira dose de esperança. Todo mundo esperando, né? E aí o que você tem? Você tem aquele balde de água fria, porque acaba a vacina, né? É impressionante isso. E o pessoal da segunda dose, como disse a Manu, não deixa de vacinar, não. Vai lá, faça a sua parte, por amor de Deus, né, Manu? Obrigado.